Ele já tá com 47 pontos. O Bolsonaro vai ganhar? Vai sim. Quem vai ganhar vai ser o PT. Quem vai ganhar o PT. Ninguém te falou que o Bolsonaro vai ganhar. Ah, vai. O que falou pra você? Mas vai ganhar, tá na pesquisa aqui. Não, não dá pesquisa nada. Tá, não dá pesquisa nada. Quem vai ganhar vai ser o PT. É o PT que vai ganhar. Que PT o que, mãe? Eu, hein? PT. Claro que comprova, tava passando na televisão ontem. Não, não dá pesquisa. Não, não dá pesquisa. Mentirosa. Você tá pensando que o Bolsonaro vai ganhar? Quem vai ganhar o seu PT. PT. Fica nervosa não, hein? O Bolsonaro vai ganhar. É? Eu, hein? Você lá vem então se ele não vai ganhar. Eu, hein? Tô falando aqui. Aqui é 17 na mente, rapaz. Eu já falei, hein? Eu já falei, hein? Eu já falei, hein? Eu já falei que o Bolsonaro vai ganhar. Eu já falei que o Bolsonaro vai ganhar. Vai ganhar. O Bolsonaro vai ganhar. E aí? O Bolsonaro vai ganhar. Aí? O Bolsonaro vai ganhar. O Bolsonaro vai ganhar.